Eu vou dar um menino panadinha aqui, né? Será que eu sou que eu vou, vai? Eu copo. Mas tu socai. Salam a dia. Salam a dia. Agora brinda a Fernandinha, vai. Sim. Vou falar na Fernandinha. Agora, pega o copo e brinda. Amigo. Sim. Chato. Muito bom. Chato. Muito bom. Bom. Comentei quem gosta de empanada, ó. Dá pra pintar. Não. Como é isso, galera? Fui.